A paixão pelo Corinthians, na verdade, eu já nasci corintiano, minha família é inteira corintiana, então eu sempre fui em todos os jogos do Corinthians, desde que eu me conheço por gente, eu vou em todos os jogos do Corinthians. Meu nome é Daniel Victor Leon, sou mais conhecido como Abreu, e eu organizo as viagens dos corintianos aí, em todos os jogos do Corinthians, pelo mundo, para onde a gente vai, há muito tempo já. Meu pai sempre frequentou o Paquembu, Paquembu é a casa, ele nunca gostou de ir nos outros estádios, e eu, quando eu tinha uns 10 anos, eu já não aguentava mais que eu queria ir em outros jogos, hoje ele não me levava, então aí eu fico, pô, quero ir para o Maracanã, quero ir para não sei onde, e aí que eu comecei a ir sozinho para todos os jogos, e aí foi aumentando essa loucura de viajar e de ir atrás do Corinthians e tal, fui para a Venezuela, fui para a Colômbia, fui para o Paraguai, fui para o Uruguai, fui para a Argentina, eu transformei a minha vida nisso, eu acompanho o Corinthians. Então os jogos fora acabam realmente sendo um resgate daquela identidade, daquela coisa que a gente tem, muito forte de corintiano que vai em qualquer lugar, porque a gente nunca teve estádio, então o nosso estádio é o estádio onde a gente vai jogar. Tem os jogos específicos que eu falo, esse você tem que ir, se você não for nesse, então por exemplo, quem não foi naquela vez para a Goiânia não vai nunca mais, não vai ter outra, e quem não foi para a Bombonera como a gente foi todo mundo, não vai, então por exemplo, o Japão é agora ou nunca mais, a galera ou vai ou não vai nunca mais, acabou. Vamos, 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 não vai nunca mais.